Música Olá lindonas, tudo bem? Bom, o vídeo de hoje é vídeo de decoração Hoje eu vim compartilhar com vocês mais um pouquinho da decoração aqui do meu apartamento E eu recebi de uma empresa, tem bastante tempo na verdade Tem até no sorteio o mesmo kit que eu vou usar aqui Então eu recebi da loja Elitize alguns adesivos, né, de paredes Só que eles são diferentes, são adesivos espelhados, decorativos E são assim, eu separei em dois, porque eu separei um pouquinho pra poder colocar no closet E um pouquinho pra colocar aqui no corredor Bom, quem quiser conferir a decoração com espelhos decorativos É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Bom, como eu falei pra vocês, eu separei a caixinha de adesivos em dois Um pouquinho apenas pro closet e a maioria aqui pro corredor Aqui no meu corredor tem essa parte branca Que tá toda branquinha assim Então eu queria colocar alguma coisa aqui, porque aqui é entrada do meu quarto E eu acho que essa parte branca tá pedindo alguma coisa, sabe? Tô pedindo, coloca alguma coisa em mim Toda vez que eu olho pra essa parede branca eu falo Gente, não, tem que colocar alguma coisa aqui, tá precisando de alguma coisa de decoração Aí como eu recebi os adesivos, eu fiquei um tempão pensando aonde colocá-los, né? Eu pensei em colocar no escritório, mas o escritório já tem bastante coisa Fica muito entulhado, muito poluído Aí eu falei, não, vou colocar no closet Aí no closet tem tanta coisa que nem é realçar, né, lindonas Aí eu lembrei do corredor, falei, não, vai ficar muito legal aqui Tem algumas inspirações na internet E esse adesivo é muito simples de colocar, muito simples mesmo Eles, olha, esse aqui, ele é de flores e borboletas Ele vem assim, ó, de borboleta Uma proteção, uma película protegendo o espelho E remover essa película Pra aí sim, aparecer o espelho, né? Todos vêm com essa película, não tá estragado, tá lindonas? É tipo uma plaquinha de carinho Aí fica assim o espelho E atrás, olha, tem uma colinha Que é tipo uma fita dupla face, né? Propa pra poder colar em paredes E qualquer lugar que você for decorar mesmo Ela é própria pra isso Então eu já tirei todas as películas dos adesivos E pra você ter uma noção de como vai ficar E de como você vai montar na sua parede Eu recomendo vocês pegarem uma fita crepe, né? Daquelas branquinhas comuns Porque ela não danifica a tintura nem nada E colar atrás o adesivo Sem tirar a película do próprio adesivo E aí montando na sua parede Eu montei e marquei com um xizinho muito pequenininho Que eu acho que nem dá pra vocês verem Tá bem perceptível Mas dá pra vocês saber onde que é Então eu vou colocar os adesivos nos locais que eu já marquei Então vou mostrar pra vocês como que funciona É super simples, não tem segredo Vou começar com as borboletonas Grandes, né? E como eu falei, é só tirar a película aqui de trás, ó É só tirar essa película E fica a colinha do adesivo Então eu vou marcar Essa borboletona grande aqui embaixo Só pressionar o meio dela Bom, então eu vou remover, né? A proteção E vou colocando as borboletonas Uma por cima da outra Como se estivessem voando mesmo Bom, as borboletonas eu já coloquei aqui No lugar que eu marquei Agora eu vou colocar as borboletinhas pequenininhas Mesmo processo das outras Só tirar a proteção aqui atrás e aplicar Eu vou aplicar tudo e mostro pra vocês o resultado final Aqui as florzinhas E já tá quase acabando Bom, eu terminei de aplicar e como vocês viram É super rápido e muito simples Não tem segredo que qualquer uma sabe aplicar Só tirar a película de trás E pressionar na parede e tá pronto Aí vocês montam do jeito que quiserem Eu coloquei as borboletas voando Entre si Algumas florzinhas em volta Aqui do lado do apagador Ficou bem legal E esse é o resultado final, né? Espero que vocês gostem Ficou super fofo o corredor Achei bem legal Porque são espelhinhos, né? Então dá pra gente se ver, olha Dá pra se ver Dá pra ver a make Dá pra passar batom Fica super legal E agora a gente vai fazer o closet E vamos lá Estamos aqui no closet E tem essa partezinha branca aqui atrás, ó Na entrada do closet E já tem esses enfeites, sabe? Já tem os meus colares Que já decoram e tal Mas eu quero colocar alguma coisa aqui nessa parede Pra poder dar um charme a mais E eu pensei em colocar alguns corações E florzinhas de espelhos decorativos Acho que vai ficar bem legal E vai dar uma destacada, né? Então funciona do mesmo jeito Que a gente aplicou do corredor Só retirar a película e colar Eu vou colar tudo E mostro pra vocês como ficou o resultado final E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Esse resultado final ficou bem legal e dá pra gente se ver, né? Então fica bem legal esses espelhos decorativos. Dá pra vocês usarem no quarto, na sala, no corredor como eu mostrei, no closet, aonde vocês quiserem, depende da criatividade de vocês e tem vários tipos de adesivo também. Vou deixar o link da loja da Letizia aqui embaixo pra vocês conferirem. E quem quiser concorrer e ganhar um kit de espelhos assim também, é só participar do sorteio que tá colando aqui no canal e lá no blog, eu vou deixar o link aqui pra vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e comentem as gestões aqui embaixo. E é isso, lindonas. Mil beijinhos e as suas fotos estarão lá no blog, o link vai estar aqui embaixo, tá? Bye bye, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.